Explica para a gente qual a diferença e se existe a diferença entre regente e maestro. Essa aí, essa é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu vou dar curso de regência. Aí eu pergunto assim, você é maestro ou é regente? Aí a pessoa fica assim, rapaz, eu não sei, eu acho que eu sou regente. Não. Não, eu tenho curso superior, então eu sou maestro. Então, quer dizer, maestro é quem tem curso superior e o regente é o quê? Nada. O que é o maestro, o regente, que são as duas palavras que a gente mais conhece aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é chamado de condutor. Certo? Não é nem maestro e nem regente. É chamado de condutor. O maestro é derivado do quê? Do italiano. Certo? De mestre. Então, maestro vem do italiano, que quer dizer mestre. E regente vem do quê? Vem do português, de Portugal. Certo? Ambos, ambos os adjetivos, maestro, regente, condutor, são pessoas que comandam. Quem é que comandavam as capitanias aqui no Brasil? Não eram os regentes? Os portugueses? Os regentes portugueses? Eles eram chamados de regentes, porque eles eram os líderes das capitanias, quando Portugal veio para o Brasil. Acho que depois da independência também... Não vou me alongar muito nessa parte da história, senão vou falar besteira. Só estou falando da terminologia. Entendeu? Então, quer dizer, maestro e regente é a mesma coisa? Ou o mestre? Pode chamar o mestre? Ou como aquele técnico português que estava no Flamengo aí, o Jorge Jesus? Mister. Agora voltou. Ele gostava de ser chamado de mister, que é mestre, que é maestro. Em italiano é maestro. Em inglês é mister. Em português é mestre. E regente é uma pessoa que comanda. Entendeu? E em inglês, as bandas americanas são chamadas de condutor. Entendeu? Então, quer dizer, o nome mais conhecido, porque o que acontecia até determinada época convencionou-se na história da música e toda a terminologia musical ia ser italiana. É por isso que nós chamamos de alegro, nós chamamos de acelerando, retardando, mezzo mosso. É tudo italiano. Aí depois, com o advento das editoras americanas, os compositores americanos, começou a usar a terminologia mais americana. Entendeu? Com aquelas palavras mais americanas. Mas a terminologia era toda italiana. Então, tornou-se maestro. E o regente veio da palavra regente de Portugal, que é um comandante. É uma pessoa que comanda alguma coisa. Assim como o maestro da banda, o regente da banda, o condutor da banda, o mister da banda. tudo isso. Então, não tem diferença nenhuma. E eu acho que o maestro é porque tem curso superior e regente não tem. É tudo a mesma coisa. E o que importa não é o nome, é o trabalho. É o som que sai. Entendeu? Aqui, nós tínhamos um entendimento, assim, a grosso modo, que o regente era aquele que regia, né? Lógico. O maestro era aquele que, vamos dizer assim, que sabia equalizar a banda, né? Que sabia orquestrar a banda, que tinha um conhecimento maior. Porque tem alguns regentes aqui que eles regem, mas eles não fazem a parte de orquestração mesmo, de temperar a banda, de deixar equalizado, né? A gente tinha esse entendimento, mas foi bom você esclarecer isso aí, né? Que maestro é a gente... É tudo igual. É tudo igual. Não tem... Tanto que você vê aqui a maioria da terminologia dos... Quem está à frente de uma orquestra sinfônica aqui é sobre a regência do maestro tal. Entendeu? Ou sobre a maestria do regente tal. Existem as duas coisas. Entendeu? E como que você vai chamar o maestro nos Estados Unidos é conductor tal. Entendeu? Sobre a condução do tal. Sobre a condução do maestro. Então, é tudo a mesma coisa. Não tem esse negócio de se achar a definição dos nomes que regente é isso e que maestro é aquilo. Não, é a mesma coisa. Entendeu? todos que têm essa terminologia e fazer o mesmo trabalho. O mesmo. Não tem diferença nenhuma. do maestro. Apenas. Então,